O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí Você está comprando aqui? Não, só duas. Sim, foi eu? Se calar às 23.30, mas também se calar às 23.30. Agora o meuas não dá. O nosso é uma comarca, está com um pouco de corte. Olha aqui. Olha aqui. A mãe não é o nome da... A mãe não é o nome da... A mãe não é a mãe que está aqui. A mãe não é a mãe que está aqui. A mãe não é a mãe que está aqui. E a mãe não é a mãe que está aqui. Obrigado. Muito obrigado, o senhor. Obrigado. Obrigado, o senhor. Obrigada. Muito obrigado. 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 O poder do proimente, viva a liberdade, liberdade para o que falta de música no teu dispositivo. A liberdade de vocês vão ser limitados entre músicas, mesmo nos dispositivos. O poder do proimente, viva a liberdade, liberdade para a liberdade, liberdade para a liberdade. O poder do proimente, viva a liberdade, liberdade para a liberdade, liberdade para a liberdade. O poder do proimente, viva a liberdade para a liberdade. Tchau, tchau. 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 O que é isso? E assim, eu faço o peso e vou fazer a minha cama. É? Vai esperar uma vez. Uh, a gente vai esperar. Obrigado. Deixa eu acompanhar. Deixa eu acompanhar. Você vai me usar a porta. Deixa eu acompanhar. Ó, hoje tem um velho, velho. Ah, é bom. Gente, eu não vou pegar. Tá bom. Não consegue. Não consegue. Não, não vou, obrigado. Não deixe nem o peixe lá. Tá bem? É o outro bolo. Isso é o outro bolo. Obrigado. 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 É o outro bolo. É o outro bolo. é bom ele acha que ele consegue não 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 e amor tu é de baterias que buena é é o que eu estou a ficar aqui Vem aqui, ou em aqui, que vocês podem fazer, se vocês estão lá no meu carro. Vem aqui, né? Vem aqui, tá? Vem aqui, né? Vem aqui. Olha, vem aqui. Certo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fica aí, promi. Tá tirado? Não, tá tirado? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.